E Amor Perfeito chegou ao último capítulo depois de meses emocionando e trazendo um pouco de raiva também pra gente aqui na Faixa da Fez. E eu converso também com Júlio Fischer, que foi o autor ao lado de Duca Rashid e uma equipe maravilhosa que esteve aí à frente dessas histórias fantásticas. Seja bem-vindo, Júlio. Muito obrigado, Arthur. Felicidade de estar aqui conversando com você nessa fase que nós estamos terminando a novela. E é muito bom, é sempre uma oportunidade de a gente fazer um balanço e trocar ideias. Isso é muito bom. A gente foi feito com a Duca e o Elísio Lopes Júnior também, que estava à frente da novela. Fomos três. A gente queria aí, como você falou, fazer um balanço aí, né, elencar alguns temas que já falamos com a Duca pra gente juntar aí. Eu acho que uma coisa que me marcou e acho que vai marcar na história da teledramaturgia é que Amor Perfeito não é mais uma novela de época das seis. Por quê? Porque geralmente a gente tem aquela ideia que novela de época a gente vai assistir pra ver coisas do passado. Então, a gente vai ver como era aquele tempo, voltar na história. Mas Amor Perfeito, eu senti muito que era discussão do presente. Então, era meio que usar o passado pra falar de presente. Exatamente. A gente nunca pode... Sempre tem que ter assim no radar que a gente está falando pra uma plateia de 2023. Então, mesmo que a gente esteja se reportando, acho que qualquer obra de arte, né, qualquer... Uma peça de teatro, um filme, mesmo que seja de época, você está falando pra plateia do presente. Então, você tem que comunicar com essa plateia e trazer questões que reverberam pro público da atualidade, né? Essa foi uma preocupação nossa. Ter essa referência do passado, manter isso, mas trazendo temas também que reverberam na sensibilidade, na mente do público. Hoje a gente sentiu muito isso nas redes sociais, como isso reverberava, né, o público. E aí eu acho que a novela cumpre a sua função, quando ela realmente te mobiliza de alguma forma. É, eu acho que, infelizmente, algumas pautas, né, como racismo, como machismo, né, como preconceito aos homossexuais e tal, continuam atuais, infelizmente, né? E, assim, eu acho que a gente sempre buscou fazer, eu, a Thelma, o Júlio, a gente sempre buscou fazer novelas com algum propósito, né? Eu acho que a gente atinge milhões de pessoas e é preciso ter consciência disso e, pelo menos, lançar uma sementinha para as pessoas refletirem sobre essas e outras questões, né? Então, essa foi a nossa intenção mesmo, falar dessas questões, que, infelizmente, continuam muito atuais, né? A gente viveu um período aí de muita regressão, vamos dizer assim, né, no Brasil e tal, e a gente achou importante. E falar aí disso com amor, de um jeito afetivo e lançando mão da dramaturgia, do melodrama, que eu acho que tem uma potência, né? Tem uma capacidade de atingir as pessoas desse jeito amoroso e de uma maneira muito eficaz. Eu acredito muito no poder do folhetim, do melodrama, sabe? Para atingir as pessoas, mais do que fazer um discurso, sabe? Eu acho que, pela emoção, você atinge de uma maneira muito mais eficaz as pessoas, sabe? E as redes sociais, elas acabam ajudando vocês a sentirem... Muito, muito. Primeiro porque a gente tem um termômetro de como que há determinada trama, o personagem está chegando no público, e também porque, muitas vezes, algumas coisas não são sugeridas pelas redes sociais. Porque é incrível que a gente acompanhava a novela, mas sempre de olho também nas redes sociais. E quem... a gente via, assim, um engajamento, assim, profundo de pessoas nas redes sociais, e era tão... um engajamento tão ativo que, realmente, às vezes, eles até nos davam sugestões e tal. Era muito... a novela tem esse lado, ela é também um diálogo. É lá, é um diálogo com o público, e é importante que seja, né? É importantíssimo que seja. Então, tudo que a gente vê nas redes sociais, sempre é muito importante para a gente. Todas as impressões, mesmo assim, não só os aplausos, mas as críticas também são muito importantes. Então, a gente... é claro, a gente tem que ter um filtro, evidente. Mas a gente está sempre aberto, porque é muito importante ter esse lado. Maravilha. E entre esses temas aí, que o passado foi usado para a gente refletir o presente, a gente viu aí com força o papel da mulher, né? Especialmente na política, onde a gente refletia uma mulher prefeita como Cândida, né? Então, traz aquela coisa. Ah, mas naquela época aquilo era impossível, né? Naquela época. Será que ainda está tão normalizado? É, naquela época. Pois é, a gente está vendo a dificuldade que está tendo agora, do Congresso para a do nosso Congresso, realmente de apoiar a representatividade feminina. Isso para não falar da representatividade negra, né? A gente está vendo isso. Está na ordem do dia, sim. E outro tema que causou grande repercussão foi a questão da sexualidade do Érico, né? Onde vocês trouxeram a bissexualidade e foi muito entendido como uma cura gay. O perguntei, ele era para ser bissexual mesmo, é isso? Era para ser. Quando nós começamos, novela é um produto muito dinâmico, que a gente vai criando no dia a dia. Mas quando a gente teve a ideia que o personagem já existia e tal, de ele ter um romance com a Verônica, jamais passou para a nossa cabeça essa história de que nós fomos radicalmente contra isso, contra a cura gay. Então, quando nós tivemos essa ideia lá no começo, depois de criado o personagem, nós tivemos a ideia de fazer um romance com a Verônica, que a gente achou que esses dois personagens podiam ter um match interessante, ficou claro que o personagem ia ser bissexual e que a gente ia deixar isso muito explicado para o público, muito explícito, e foi o que a gente fez. Em momento algum, o Érico disse que ele era homossexual. Ele disse que ele já tinha tido... Na primeira vez que ele tem um encontro com a Verônica, que eles comentam sobre isso, ele diz assim, já tive envolvimentos com várias mulheres. E tem uma paixão pelo Romeu. O Romeu entrou na história dele, e foi uma paixão avassaladora, ele não se negou a viver essa paixão. Se fosse hoje em dia, ele diria, talvez eu seja bissexual, ou eu sou bissexual. Em 1942, não existia isso. Porque se você era um homem casado e tal, e você olhasse para um homem com algum... achasse bonito, você já era carimbado como gay. E que não é o caso. Então, nós chegamos a ser cobrados... Sobre curar gay... Não, não tem curar gay. Não tem curar gay. E o que a mim me causou, assim, muita estranheza... Isso eu estou falando por mim, não estou falando nem por Duca, por Eliso, nem pela Globo. A mim me causou profunda estranheza. Como que a militância LGBT, que é a mais, não incorpora o bissexual? Por que que estão... Eu falava, mas por que que estamos cobrando isso? Por que que ele é bissexual? É uma bandeira também. É uma bandeira defendida também. E se ele fosse gay, a gente jamais teria feito curar gay. Nós estamos radicalmente contra. Mas na tela ficou muito claro, isso foi dito. Isso foi uma preocupação. Nós vamos deixar bem claro que o Érico é bissexual. Então, essa cobrança, eu acho que não tem razão de ser. Respeito, mas não tem razão de ser. Muito se falou, assim, cura gay, mas nunca. Imagina, a nossa intenção foi fazer uma cura gay. Era mostrar um personagem bissexual e que faz escolhas. Ele escolheu, nesse momento, estar com a Verônica. Ele se apaixonou pela Verônica. Eu lembro que tem uma cena muito bonita, aliás, dela e da Ana Cília com o Daniel Rangel, da Verônica com o Júlio, que ela fala, ele preocupado, mas mãe, e agora, como é que é? Você casou com esse homem, que teve relação com outro homem? Ela fala, meu filho, como é que vai ficar? Ela fala, meu filho, eu também posso me apaixonar por outros homens. Ele também pode se apaixonar por outras mulheres e outros homens. Isso é da vida, a gente não ganha sempre, pode acontecer. E isso foi tudo conversado, foi falado. É importante, eu acho, que exista a honestidade e acordos muito claros para não haver desrespeito entre as pessoas. Então, ela diz isso, ela diz isso textualmente. Isso pode acontecer, meu filho, e tal. Ela entende. Então, desde o começo, vamos deixar claro aqui, o Érico sempre foi um personagem bissexual. A gente quis tratar dessa questão, né? Enquanto tudo isso foi um elemento da novela, né? A gente trazer essas questões do presente por meio do passado como cenário de fundo, a gente tinha aí aquele casal clássico de protagonista que pegou e pegou muito bem por meio dessa química de Marê e Orlando, com a Camila aí, que foi uma atriz que entregou perfeitamente ao papel, né? Uma atriz que soube abraçar essa protagonista, trabalhou intensamente. E o Diogo Almeida, que foi um presente que vocês deram para a gente, né? Total. Total. Foi uma felicidade. Quando a gente viu o teste do Diogo, a gente se apaixonou, porque a gente falou, é o Orlando. É o Orlando. É o Orlando. E eu sabia da vontade que a Camila tinha de viver a Marê. Então, ela veio para a novela, assim, com tudo, assim. E os dois, os dois vieram, assim, com uma entrega, assim, absoluta. E o que foi maravilhoso, é que a gente amava os dois, mas podiam não funcionar juntos. Podia, não acontece. E graças a não acontecer, então foi uma química maravilhosa entre os dois e dos dois, com o menino e do menino com eles. E aí entra a questão do menino, que é uma coisa muito difícil de você acertar, que é ter uma criança num posto protagônico. A Duca já tinha apostado nisso, de ter uma criança entrando aí nesse protagonismo. E aí agora vem com o Marcelino e o Levi foi essencial. E aí eu acho, assim, vocês já tinham essa ideia de trazer o Marcelino pão e vinho nos tempos do sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Sim. Se concretizou agora e se concretizou de uma forma que eu acho que foi... Assim, parecia que ia ser óbvia e não foi, né? Bom, a gente se apaixonou pelo Levi, assim, eu e o André, a gente foi ver o Pequeno Príncipe, que ele fazia o papel principal, né? E a gente se apaixonou por ele, assim. Era surpreendente porque, assim, era o primeiro trabalho dele em teatro. Ele tinha muito texto, ele segurava, ele era um dos protagonistas, né? Ele segurava aquele texto todo, todas aquelas horas de atuação e tal. E tinha um encantamento, assim. Aí a gente foi conhecer a família do Levi, né? Eu preciso dizer, assim, que a Rose e o Damião, que são os pais dele, eles escorrem mel daquelas pessoas, sabe? Você fala, não, só podia ser, porque, assim, é um cuidado com aquela criança, um amor e tal. A gente ficou muito encantado. A gente falou, não, é ele, ele é o protagonista. Realmente, ele é uma criança com muito carisma, né? Com uma história linda de vida e tal. Acho que foi realmente um achado, assim. Eu agradeço muito o Levi e a família do Levi, a Rose e o Damião, por terem aceitado esse trabalho. E foi fundamental esse menino para o nosso projeto. Sim, e ficou diferente porque, assim, né? Às vezes o público ver uma criança também é algo esperado por quem está do outro lado da TV naquela posição e sem ser fazendo o criancice, né? Sim, aham. Então, acho que foi uma sacada genial. É, e a gente teve a sorte de encontrar o Levi, né? Que foi, que é uma luz, né? Esse menino é uma coisa, ele vai ter uma carreira linda pela frente. Ele é um... Ele cativou todo mundo, cativou a nós. No começo e depois a gente vê a equipe toda, né? A gente vê, assim, o Diogo, Camila, Mari, Mariano Chimenez, uma ligação forte com ele, um carinho. Ele com os atores que fizeram, né? Os padres, né? Uma relação de amor mesmo. Essa novela teve isso. Foi um diferencial muito grande, essa novela, no sentido, assim, de que o bastidor foi sempre muito bom. A gente sabia disso. Embora a gente estivesse longe do bastidor, mas a gente sempre ouvia, assim, os atores contando como era bom o bastidor, como era bom. Isso é muito importante numa novela que nem sempre acontece. Nem sempre acontece, assim. E nessa, graças a Deus, tanto que é uma equipe que tem dificuldade em se desgrudar. Já teve várias festas de despedida e tal, e churrascos e não sei o que. Ninguém quer se desgrudar. É, e lançou muita moda nos bastidores com dancinha de TikTok, né? Foi! Os atores grudados, aparecendo, dançando. Gênia. É, a gente vê, assim, que clima bom que tem aí. Que clima bacana que tem aí. Bacana. Você falou de Mariana Chimenez, e Amor Perfeito também foi uma novela que trouxe ela pra uma posição antagônica que ela já tinha feito aí em outros elementos, como Passione, mas que veio, assim, ao nível mais maquiavélico impossível, e ela arrebatou. Que atriz, meu Deus do céu. Eu sou suspeito pra falar da Mari, porque eu adoro a Mari. Como todo mundo, né? A Mari foi a... Quando eu entrei na Globo, que eu fiz a oficina de roteiristas, e o trabalho de término da oficina era um roteiro. E esse roteiro, vou ser bem breve, caiu nas mãos do Jaime Nó Jardim, que adorou o roteiro. E ele fez um brava agente desse roteiro, que é uma adaptação de um conto do Érico Veríssimo, e a Mari, que era a protagonista. E fez lindamente, né? Então, eu falo pra ela... Ela foi a primeira protagonista que eu tive, né? Num brava agente, né? E fez lindamente com a direção do Jaime. Então, ela tá ligada, assim, ao meu começo na Globo, né? Ao meu começo na Globo. Então, e é uma atriz que eu admiro cada vez mais, né? E nessa novela, realmente... Meu Deus do céu, como ela... Eu digo isso pra ela. Ela é daquelas atrizes que ainda tem o poder de nos surpreender. Isso é incrível, né? Que por mais que você admire o talento, ainda te surpreende, né? A Mari é desse tipo de atriz e batalhadora. Tinha uma situação, tinha uma cena longa da Gilda. Aconteceu alguma coisa que o capítulo ficou curto. Coube a mim, assim, aumentar a cena. E a Mari recebeu a cena nova. Quando tava entrando no set pra gravar. Ela já tava com toda a cena antiga, decorada. E me lembro que ela me contou isso. Ela pediu meia hora pra voltar pro camarim. Pra decorar. Sempre que ela gostou. Ela falou, não, vamos fazer essa. Pediu licença. Ficou meia hora no camarim, decorando. E voltou pro set, assim, arrebentando. A Camila, que eu já admirava. A Camila me surpreendeu muito. Que eu já admirava o trabalho. Eu quis muito que ela fizesse. Na minha cabeça, ela era a Mari desde sempre. Desde sempre. Mas, muitas vezes, assim, a emoção que a Camila colocava e o papel dela é muito difícil. E você sair daquela monotonia que pode cair na interpretação. E ela sempre achava, dava um colorido especial. É coisa de... A Camila é uma coisa surpreendente. Maravilhosa, né? Maravilhosa, Mariana. Uma entrega, né? Uma coisa incrível, né? Eu achei ela... Eu sou muito grata à Mariana por ter aceito esse papel. E ela, mais uma vez, a gente deve muito o sucesso da novela a esse trabalho da Mari. A Mari é de uma entrega, assim, de uma garra. Ela é comprometida, ela é preocupada. Ela liga, ela conversa, ela pergunta, ela troca. Eu agradeço muito a ela. E agradeço muito a Camila também. Camila também foi de uma entrega. Foi de um talento, assim, sabe? Ela... Eu nunca tinha trabalhado com a Camila. E me surpreendeu demais, assim, a dedicação dela. O quanto ela é talentosa, sabe? O quanto ela... Porque, assim, protagonismo é uma questão de resistência também, né, Arthur? Porque, assim, são muito... É muito trabalho, muito texto para decorar. Você, às vezes, fala... Gente, como é que eles conseguem, né? É uma coisa de resistência. Então, essa tríade, né? Mariana, né? Mariana já tem uma experiência... Tem uma grande experiência, né? Camila também. Agora, o Diogo, por exemplo... O Diogo, eu falei, foi uma prova de fogo, né? Agora você encara qualquer coisa, né? E um ator negro que nunca esteve nesse lugar, né? Do protagonista e tal. Eu falei, nossa, você foi brilhante, né? Assim, ele realmente desempenhou. Ele foi muito corajoso. Ele foi muito dedicado também, sabe? Eu admiro muito a força do Diogo, sabe? E agradeço muito a eles por isso, sabe? Já que você falou aí de negros, acho que Amor Perfeito vai ficar marcada na história da teledramaturgia como a novela das seis, que teve mais negros fora do âmbito de escravidão ou contexto histórico, né? Houve até algumas críticas aí que compararam com o Bridgerton, por exemplo. Mas eu acho que a gente tem que fazer uma comparação aqui no Brasil mesmo e não buscar lá fora, né? E acho que isso inaugura mesmo uma coisa que é bem interessante dessa parte da ficção. Porque é óbvio que no Brasil dos anos 30, a gente não ia ver aquela quantidade de negros exercendo essa posição. Mas é lindo ver que há espaço para a ficção trazer isso. E quem vai marcar isso vai ser Amor Perfeito, né? Então, Arthur, o que é surpreendente é o seguinte, a nossa ideia era fazer uma novela, assim, desde o início, com a cara do Brasil. O Brasil tem essa cara. A gente tem que se assumir como uma nação miscigenada, sabe, colorida, diversa. A gente tem que se assumir, né, como isso. E o que foi surpreendente, assim, a gente foi buscar, foi pesquisar para dar um embasamento a essa escolha e a gente descobriu que sempre existiu uma elite negra no Brasil. Que foi apagada pela narrativa hegemônica do Sul, né, e tal. Mas sempre existiu. Vou te dar um exemplo, por exemplo. Os pais do Gilberto Gil. A mãe do Gil era professora, o pai era médico. Entendeu? Sempre existiram clubes do melite negra. Existiram vários profissionais pioneiros na ciência, na engenharia. Em vários campos existiram pioneiros negros. A primeira faculdade de medicina do Brasil foi na Bahia. Portanto, existiam muitos mais médicos negros do que brancos. Então, a gente descobriu isso e resolveu mostrar isso na tela. Eu acho, assim como existiram pioneiras mulheres em várias áreas de atuação. A gente falou da Uzira Soriano. Foi lá uma... A gente citou, inclusive, teve uma participação da Titina Medeiros com a Uzira Soriano, que foi a primeira prefeita. Então, acho que isso é uma pena que essa história tenha sido apagada. Mas acho que ainda é tempo da gente recuperar isso e mostrar isso para o público. Essa foi a nossa intenção. No começo da trama, eu fiz até uma entrevista com o Elísio. E como ele estava inaugurando ali e tal, eu falei, eu queria muito falar, porque o cara vem de medida provisória e vai fazer uma novela. Aí eu falei, essa pessoa, eu preciso entender ela. E aí ele até falou... Olha, Elísio, ele disse assim, é um acontecimento na minha vida. E aí ele falou, ele falou exatamente isso. A gente quer falar de negros sem essa carga. E aí eu queria que você falasse dessa parceria do Elísio também. Então, o Elísio é um acontecimento, porque é um cara extremamente talentoso. É um cara que, para mim, assim... Eu acho que eu posso dizer para você que o Elísio fez de mim uma pessoa melhor. Ele me ensinou muita coisa que a gente não sabe. Que a gente não sabe, que a gente erra mesmo. Em relação a essa questão racial. E tudo com um afeto, sabe? Com uma leveza, com uma ternura. Eu acho que isso é importante. Eu acho que nessa questão, a gente tem que dar as mãos e andar juntos. A gente tem que aprender. A gente tem que aprender a escutar. A gente tem que acatar. E a gente não sabe nada sobre esse assunto. Nós somos todos racistas. Nós, brancos, somos racistas estruturais. A gente é criado nisso, sabe? Então, assim, para mim, o Elísio foi muito importante. É, e eu acho que vai ser sempre agora na minha vida. É um grande amigo, sabe? A gente fez tudo com muito afeto. O Júlio sempre foi uma paixão, né? A gente sempre trabalhou junto. Durante muitos anos a gente trabalhou junto. A gente se conhece há muitos anos. Mas o Elísio foi realmente um acontecimento, assim, sabe? Que eu vou levar um amigo, um parceiro que eu vou levar para a vida toda. O Elísio, justamente, ele fez uma pesquisa maravilhosa. E ele trouxe material, assim, mostrando pesquisa, inclusive, fotográfica, né? E iconográfica também, mostrando, assim, o quanto realmente essa história de uma elite negra que existiu no Brasil, médicos, advogados, políticos, isso foi apagado pela história. Então, nós não... No começo da novela, algumas críticas falaram, associavam o amor perfeito a Bridgerton. Não tem nada de Bridgerton. Nada. Nada. Não é uma liberdade poética. Aquilo é histórico. Nós só trouxemos para o primeiro plano. Essa história, então, essa pesquisa do Elísio nos ajudou a realmente fundamentar essa nossa história, assim, alicerçar nossa história na realidade e fazer esse resgate que foi tão importante. Outra coisa que eu queria falar, que eu acho que o Amor Perfeito ficou muito marcada e vai ficar na história da teledramaturgia, como a novela das seis que mais trouxe negros sem ser em posição de escravos, domésticos, estervos. E aí, a Duca falou isso. Na parte dela, ela diz que é interessante e vocês descobriram que não significa que a ficção está colocando negros em posição que eles não ocupavam. Pelo contrário, está mostrando que a história forçou a apagar, né? Não foi com a liberdade poética. Não foi com a liberdade poética. Não foi uma liberdade poética. E o Elísio, justamente, ele fez uma pesquisa maravilhosa e ele trouxe material assim mostrando pesquisa, inclusive fotográfica, né? Iconográfica também, mostrando o quanto realmente essa história de uma elite negra que existiu no Brasil, médicos, advogados, políticos, isso foi apagado pela história. Então, no começo da novela, algumas críticas falaram, associavam o Amor Perfeito a Bridgerton. Não tem nada de Bridgerton. Nada. Nada. Não é uma liberdade poética. Aquilo é histórico. Nós só trouxemos para o primeiro plano. Essa história, então, essa pesquisa do Elísio nos ajudou a realmente fundamentar essa nossa história, assim, alicerçar nossa história na realidade e fazer esse resgate que foi tão importante. Como é que foi para você segurar, tanto no processo criativo, junto com a equipe, como na repercussão, a questão do Leonel, né? Porque, aparentemente, ele tinha morrido. Mas, agora que já passou, vocês podem falar. Já era, desde a sinopse original, a volta dele garantida, né? Desde a primeiríssima sinopse. Isso não foi uma decisão, depois, desde a primeiríssima sinopse, que era fundamental para a história. Isso já estava, desde a pré-sinopse que a gente fez. E começou a Duque e eu, a gente fez uma pré-sinopse, isso muitos anos atrás. Então, já estava, que era um ponto importante. Era um ponto de virada. É um clichê de folhetim, mas que a gente, do qual a gente não pôde abrir mão, não quis abrir mão e que acho que a gente fez de um jeito bacana. Folhetim vive de clichês, evidentemente. E são muito bem-vindos, né? Então, a gente aproveitou esse clichê, mas para fazer, realmente, uma virada importante na história, que já estava prevista desde o início. Tanto que o Gorgulho estava contratado desde o começo, de começo ao fim da novela. Não fosse assim, ele não poderia estar... A gente poderia perder o Gorgulho, né? Então, ele ficou contratado de início ao fim. E a gente pôde usar ele, eventualmente, em flashbacks, em que o Leonel aparecia. Que ator, né? Na verdade, acho que o desafio foi maior para ele, então. Segurado que vocês, né? A especulação. Acho que sim, acho que sim. E ele estava doido para voltar. Ele falava, faz cena de flashback comigo, pelo menos. Você sabia que Amor Perfeito já foi título provisório de outras novelas da Globo? Não, não sabia, não. É. Amor Perfeito é uma sinopse de Alcides Nogueira, de 1988, engavetada. A época... Onde? E depois, Amor Perfeito foi o título provisório de Força de um Desejo, do Gilberto... Nossa, também de Alcides e Gilberto Braga. Ah, estamos bem, então, né? São Desejo Padrinhos Involuntários. Maravilhoso. E, assim, vocês tiveram um acerto, que eu até falei para a Duca, que foi de acertar essa coisa entre o texto, direção e elenco, desde os papéis fixos até as participações, né? Por exemplo, todas as participações foram assinadas em tudo e algumas coisas acabaram, assim, ganhando muito. Por exemplo, o Alan Souza Lima, né? Agora, na reta final, ele está em destaque no streaming também, com o Cangaço Novo. E acabou o pessoal da internet chegando de Amor Perfeito para Cangaço, de Cangaço para Amor Perfeito. E houve aí essa coisa legal, né? Que a internet traz para a gente, né? Exatamente, exatamente. Isso foi muito bom. E a novela teve esse papel de trazer para a tela muitos nomes. Mas o Alan já tinha feito trabalho, mas, assim, muita gente que nunca tinha estado na televisão foi, apareceu, foi descoberta, digamos assim, em Amor Perfeito. E a quantidade de talentos, assim, que foi revelado foi incrível. Isso também foi maravilhoso. E na fase de teste, nós testamos muitos atores e atrizes. E, às vezes, a escolha era difícil. E a gente vê a quantidade de talentos excepcionais negros que existem no Brasil. Meu Deus do céu! Que é uma coisa que a gente não tinha essa dimensão. É claro que a gente sabia que tinha, mas a gente não tinha a dimensão. Então, assim, a escolha, às vezes, era muito difícil, porque você tinha que escolher um ou uma em detrimento de outras quatro. Os cinco foram muito bem, né? E de qualquer... Mas, de qualquer forma, a novela nos deu essa satisfação. Eu acho que para o público também, de trazer caras novas para a televisão, que não tinham tido oportunidade, que desempenharam muito bem, né? E, no caso do Alan, foi um teste que ele fez. A gente não tinha referência de Cangaço Novo. Ele foi muito... Ele é muito bom, né? Ele fez um teste excelente para o Frei João. E foi o que foi, né? Foi o que foi. Foi uma história que mobilizou muito. Ele é uma potência de ator. Belíssimo ator. A mistura desses veteranos com esses atores novos foi muito legal. Imagina, é uma honra. Imagina você ter no núcleo o Tony Tornado, o Antônio Pitanga, o Tunico, né? Que é maravilhoso, né? Assim, foi... Para mim, foi um presente essa irmandade, né? E com esses atores maravilhosos que estão iniciando carreira. O Alan nem tanto, né? Na TV. Já tinha feito algumas coisas. Mas, assim, por exemplo, o Bernardo Berro, né? Que vem dos musicais, que fez o Frei Papinha, né? Mas o Alan, e assim, eu acho que a gente também foi muito feliz na história do Frei João, né? Porque é um conflito importante, né? Foi bacana. Olha, uma personagem que cresceu muito, que me surpreendeu muito em função também do talento da atriz, foi a da Kenya, que é a Lucília. Lucília. Ela ganhou uma importância na trama que a gente não tinha, a gente não tinha, não era, não tinha toda essa dimensão antes. Mas a Kenya foi tão mara, foi tão bárbara, esse trocadilho infame, que foi, que a gente, que cresceu o personagem. Thelma Guedes, vocês não começaram essa novela juntas, não fizeram nada nessa novela juntas, e acho que é a primeira vez desde o Profeta, né? Que vocês não fazem um trabalho junto. Foi por acaso? Foi proposital? Quiseram tomar rumos separadas? Como aconteceu isso? Não foi proposital. A gente, eu tinha esse projeto com o Júlio, né? A gente veio de um longo caminho juntas, assim, a gente achou que precisava dar um tempo, né? Cada uma ia fazer, a gente tinha, sempre teve projetos pessoais, né? Mas a Thelma é alguém, eu acho que a nossa parceria é uma coisa tão, é um encontro tão raro, né? Eu acho que a gente se dá tão bem trabalhando juntas, eu acho que o resultado do nosso trabalho é tão legal, que a gente tem vários outros projetos juntas, sim, que a gente tem vontade de realizar. A gente continua, obviamente, continua amigas, a Thelma é minha comadre, né? É madrinha da minha filha. A gente continua amigas, continua torcendo uma pela outra. Assim, agora, quando ela sumiu junto com o Valsir, aí, do Terra e Paixão, eu mandei mensagem, tenho visto a novela, sabe, torço por ela, tenho certeza que ela torce por mim. E a gente quer, sim, a gente tem projetos juntas e quer voltar a trabalhar junto. E acabou dando tudo certo, o balanço é positivo, né, Júlio? É positivíssimo, foi um trabalho que deu muita satisfação. Então, desde, assim, do trabalho, assim, nosso interno, de autores, de criação, sempre foi muito harmônico, isso foi muito incrível também. Então, deu satisfação o tempo todo, é claro, é desgastante, é estressante, óbvio que é, óbvio que é. Todo trabalho que você faz com dedicação te exige muito. Mas foi, posso te dizer que foi um momento muito bom, do começo até o fim, entre nós, autores, entre nós, autores e a direção, entre nós, autores, a direção e a cenografia, a direção de arte, foi muito bom. E foi um momento, assim, que eu posso dizer, de enriquecimento mútuo para todos nós. Foi muito bom. E aí, agora você, você terminou a novela, tem outros projetos, férias, deve continuar com a Duca, como que é? A gente, nós, Duca, Elisa e eu já estamos aí rabiscando umas coisinhas aí, a gente não para e não consegue, a gente não consegue se desgrudar e não consegue parar de inventar coisa. Nós já estamos aí rabiscando umas coisinhas e tal, já pensando. Não, mas a gente não consegue parar, assim, muito, né? Claro, a gente diminuiu o ritmo, mas a gente está, já está planejando coisas aí. Óbvio que a gente sentiu que funcionou muito bem os três, sabe? Eu já tinha feito trabalho em dupla e tal, mas em trio, a Duca, o Elisa e o Eurcio funcionam tão bem. A tríade funciona bem, assim, na questão da questão do debate de ideias. Isso é muito bom. É, para quem não sabe, para quem estiver assistindo e não sabe, o Júlio, ele trabalhou, ele foi colaborador de autores como Walter Negrão e outros nomes, mas ele teve uma participação ao lado da Thelma e da Duca em algumas novelas delas e agora ele veio junto com a Duca e o Elísio. Então, essa tríade que deu certo em Amor Perfeito deve continuar. Espero, espero que tenham gostado do nosso trabalho, que deem uma nova oportunidade para a gente contar novas histórias, que a gente tem muitas histórias para contar. A gente tem vários projetos, assim, já fez algumas propostas lá, eu e a Thelma, eu e o Júlio e o Elísio, né? Tenho projetos também no teatro que eu quero conseguir fazer, porque é muito difícil você fazer qualquer outra coisa fazendo novela, né? Assim, vamos ver, no cinema também temos projetos, mas agora eu tenho que descansar, agora eu vou tirar 15 dias de férias na praia mesmo, na Bahia, para não fazer nada, não pensar em nada, entendeu? E dar uma descansada, mas a gente tem sim, tem vários projetos aí, vamos torcer para que dê tudo certo. Maravilha, então, muito obrigado aí pela participação e a gente vai guardar aí Amor Perfeito sempre na memória e no Globoplay agora, que fica sempre para assistir. É, exato, exatamente. Foi um prazer enorme bater esse papo com você, Arthur. Gosto muito de você, foi muito bom, é muito bom, foi muito bom manter esse diálogo com você. Agradeço muitíssimo. Até mais, então. Até uma próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho